Uma revolução de vitória, de glória, de bênção Resposta pra tua oração Muito bem queridos, nós estamos aqui com o programa Revolução Góspel E eu estou aqui com o cantor Silvano Santos Ele que é cantor é pastor também É pastor também, canta muito gente É um talento maravilhoso que eu quero apresentar pra vocês aí Telespectadores do programa Revolução Góspel Você é Silvano, não vai, senhor presidente? É um prazer poder participar desse programa Abençoar isso, que Deus faça uma revolução na tua vida A mesma forma de você, prazer poder falar Tem uma canção que você cantou aqui nos Gedeões Usa-me É uma canção que está revolucionando o mundo É uma canção profética, né? É uma oração que nós fazemos, né? Usa-me, senhor Muito bom O seu CD, de 18 músicas aqui Na verdade, esse é o CD, é o DVD É, o DVD, onde você reúne as melhores canções De duas canções de toda a nossa carreira Olha só, gente, você que é cantor, cantora, eu indico, por favor É, o compositor Silvan Santos E são lindas canções, olha só Muitas vezes, as compositoras sempre pegam, né? Tem que diversificar um pouco Vocês têm que conhecer compositoras diferentes E olha só, eu apresento, né? O compositor também, Silvan Santos E como fazer pra conhecer? Visto, não tem o CD na mão Ou no endereço eletrônico www.silvansantos.com.br Se preferir, no YouTube, só coloca a Silvan Santos Você vai te mandar mais de 30 vídeos na sua disposição Pra você conhecer melhor o nosso ministério E aproveita pra brigar a sua onda E isso, pastor, o que é revolução pra você? Olha, nós estamos ali a uma revolução Nunca se ouviu Meio evangélico ou evangélico Ou a música gosta de escrever Causando tanto impacto na sociedade Como também na mídia E outro dia eu perguntei pra mim Senhor, por que tantos cantores? Por que tantos pregadores Antigamente se levantavam na cultura 20 anos, 20 anos Hoje, é que a gente já cantou Sabe, no Brasil todo E Deus falou pra mim Eu tenho a prece Tá uma prece de Deus A gente tá revolucionando E Deus quer usar você também Como tá usando o meu ministério Amém E você serve sim Deus quer usar você Amém, é isso aí Pastor Silvan Santos, muito obrigada Por sua participação Pra nosso programa de revolução nosso Os contatos vão estar aí no vídeo Pra você estar convidando O cantor Silvan Santos Pra ministrar aí na sua igreja Vale a pena, gente Deus abençoe A sua exposição Deus abençoe Mãe